Mesmo com o conselho arbitral desta sexta-feira, ainda haverá hipótese de mudança de nome e sede pelo Guaratinguetá Futebol Limitada. A data limite para apresentar nome fantasia, local de jogos e outras informações para a disputa do Campeonato Paulista é 60 dias antes da competição, o que deve acontecer em meados de novembro, quando são definidas todas as informações do torneio. As cidades que hoje negociam com a empresa administrada por Sony Dower são todas fora do Vale do Paraíba, Americana, Araraquara, Botucatu e Suzano. As informações que São José dos Campos poderia ser o destino do time são falsas, segundo a assessoria do clube. A única chance do time permanecer na cidade é se todas essas negociações falharem e a empresa não encontrar melhores condições fora de Guaratinguetá.